Olá, professor! Você sabia que pode transmitir as aulas para suas turmas pelo aplicativo do Centro de Mídias? Veja como é simples nesse tutorial. Para começar a transmitir a aula, acesse o menu Turmas. Em seguida, escolha a sala desejada. Clique no símbolo do bonequinho com a câmera e pronto, pode começar a aula. Além de sua imagem e voz, durante a transmissão, você também pode compartilhar a tela com outros recursos, como PPTs e arquivos. Para notificar os estudantes, clique no ícone três pontinhos e depois na opção enviar notificação. Pelo app, professor, você pode transmitir até 40 horas semanais de aulas, sempre com o patrocínio de dados da Seduc São Paulo. As transmissões podem ser feitas pelo celular ou pelo computador via web. Boas aulas!